Bom dia, Zeferinos! Tamo dentro do elevador do hotel. Venti, você é louco! A gente... Eu tava achando que a gente tava meio desanimado. Bom dia, Zeferinos! Mas assim, não precisa assustar as pessoas do hotel. Pra quem dormiu só três horas dessa noite. Roda a vinheta! Então, chegamos aqui depois daquele show no elevador. Chegamos aqui no café da manhã e vamos comer uma frutinha. Temos frutas. Isso aqui não mostra. É dele. E eu vou comer um ovinho mexido também. E tem um cafezinho, sabe por quê? Pra eu ficar mais acelerada ou medo. Brincadeira, gente. Tô fazendo isso só de brincadeira. Eu tô super normal, tô cansado. Hoje eu vou tacar corretiva nas orelhas do Capitão. E aí a gente tá aqui tomando café da manhã e o dia tá bonito hoje, né? Eu acho que tá quente lá fora. Também acho. Então é isso. Vamos carregar as energias de comidinhas. E aí, antes de sair pra maluquice de compromissos aqui em BH, a Fran tá aqui lindona. Ó, penteado. Gostaram do meu penteado, gente. E aí tá respondendo os e-mails, porque a gente também responde e-mail enquanto tá viajando. Isso. Pra não atrasar tudo. E é isso. Daqui a pouco a gente vai pedir um táxi, vai pra um evento e vamos levar vocês com a gente. E aí agora estamos aqui no brunch da Zavim, que fala? Zavim. Zavim. E aí, ó, com essa figura que é o Alexandre. Eu não posso lavar Zavim, não, porque eu tenho língua preta. E os meninos aqui de Alagoas. Tom, James. James. E aí, então, aqui, tá divertido esse papo aqui. Essa figura aqui, a gente tem histórias de um outro ministro que um dia a gente tem que gravar um vídeo contrando isso. Não acreditáveis de uma avó, que não é Vanessa. Não. Vamos imitar Biazã. Você imita ela? Com perfeição e ela odeia. Vamos lá, pela lá. Falta bem. Vamos conversar com a Biazã. Ela convidou a gente pra jantar, ela vai desmarcar. Bonitência. Mas conta, é? Alguém tem que sentar o Lula, o Lula tá em pé ali. Natália, por favor. Mas olha, por favor, é a Estela Geramini, né? É o fato. Mas conta, peraí. Peraí aqui. Eles não conhecem a Biazã. Tadeu. Não, Tadeu. Por favor, não. Não. Peraí. É muito difícil ter filhos. Oi? Precisamos conhecer essa pessoa. Precisamos, né? Você percebeu? E aí, quem convidou a gente pra esse brunch? Oi, gente. Delícia da Javin. Foi a Bebel, que vocês já conhecem. Olha o seu peito aí, Fran. Não, tá demais. Bota mão. Bota mão. É tipo sexy. É, tapa aí. Sensualizando a Jaluzonis, Fran. E aí, assim, super agradável no lugar. Super bacana. O A Bom, né? A Bom, que chama aqui, Jaluzonis. Gente, brigadíssimo. Eu que agradeço. A Bebel chamou, a gente tá vendo. É, assim, tá muito clamada, querida, competente. Brigadíssimo. Ela achou a gente magra. Isso que é o mais importante. É o mais certo, Jaluzonis. Mas agora, hoje, vocês estão começando comigo, Jaluzonis. Eu acho que os takes tem que ser feitos de baixo, assim. Isso, tem que ser de baixo pra cima. E daí, não tem problema. Não tem importância. Obrigado pelo convite. Beijo. Imagina. Obrigada, Jaluzonis. Beijo. E aí, acabamos de chegar aqui no Minas Trend. Olha quem tá aqui. O Dedes do Triângulo... Da Band do Triângulo. Da Band do Triângulo Mineiro. Cadê o microfone? Mostra o microfone. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabamos de bater um... Tem um bate-papo com ele. E vai ao ar quando? Vai ao ar daqui duas semanas. Que é duas semanas. A gente vai mandar o link pra vocês. O pessoal pode acessar, tal. O Beto Direitinho. Isso, vamos dividir com vocês, então, gente. Vocês também vão poder ver. Tá vendo? Capitão se referindo na Band. Você vai poder ver também. Ah, legal. Todo mundo ligar. Todo mundo aqui na Band. Valeu. Olá. Estamos aqui na Maracujá. E olha quanta coisa magnífica. Vamos mostrar alguns que eu amei. Olha isso. Não. Vou mostrar com brilho, né, gente? Tem um com brilho. Olha esse. Com cintinho. Coisa mais fofa. Lindo. E aquele que eu achei... Esse aí, ó. Esse azul. Lindo. Esse aqui. Olha isso aqui. Pra chegar chegando. Lindo. Qual outro que você me mostrou? Ai, esse daqui, bafônico. Não. Não, foi esse não. Verde grama. Esse daqui. Olha isso. Lindo, lindo. Olha a minha cara. Uhul. Olha que lindo. Faz isso com a perna pra gente ver. Olha só, tá bonito. Muito lindo. Arrasou. E a modelo também ajuda, né? Olha. E aí, então estamos aqui na Renata Campos. E aí, gente, olha essa peça que eu vou mostrar. O efeito do vestido. Exato. Porque eu amei a bomber, mas vamos ver essa peça. O que a bomber tem, essa peça também tem. O vestido tá preto. E aí, você faz assim. Ó. Tá tudo assim. Você pode fazer. Você... Você não fez nada. Você pode personalizá-la. Faz uns rajados ali embaixo, é, ó. O efeito é um máximo. Deixa eu fazer a peça. Olha que máximo. Aqui na manga também, ó. Faz ali, ó. Ó, com a mão. Ó, faz tudo. E aí, você vai com o vestido preto, você volta com ele prata. Ó, olha a jaqueta bomber. Maravilhosa. Ela de preta, fica toda prata. E sobe e desce. E assim vai. Adorei. Muito maneiro. Preciso dessa jaqueta. Preciso. Tá? Mari, beijo. Estamos aqui na Mabel, Magalhães. E esse look vai desfilar, Débora? Esse look vai desfilar. Esse look vai desfilar. Olha que bonito. Tecido maravilhoso. Pega aqui junto a calça. Olha, olha. Tecido importado. Bafônico. E tá tudo rosa, preto e branco. Mostra a modelo, tá mais boa. Olha que lindo. Aí depois eu pego. Vai cá. Tá. Olha isso. Gente, joia. Tá bom. Tá maravilhosa. Ela tá uma preta, gente. Gente, olhem essas peças emborrachadas da Cosmopolitan. É emborracha, gente. Olha isso. Muito, muito legais. Eu amei. Sabe que eu amo o fundo do mar. O nome é Cosmopolitan. Cosmopolitan. Dessa linha é Cosmopolitan. Olha esse aquário, que coisa mais linda. Tem a Estrela do Mar. E Camila Queiroz está aqui no estande da... mais uma loja do Minas Trend. E olha a confusão, né, Fran? Muita loucura. Muita loucura. Olha só. Eu só não faço. Estou descontraída. Achei fantástica. Estou naquelas voltinhas que você viu. Olha o look dela. Aí é uma fila. Ah, eu não sei. É fantástica. Estou naquelas voltinhas que você viu. Aí é uma fila. É acreditável. Olha a doutora. Olha aqui. E aí a gente está aqui na LN de Luxo e continua bombando. A gente foi assistir o desfile e continua. Voltamos. E a bombação não para. E a bombação não para. E agora a Camila está fazendo selfie com a galera e tal. Isso. Dando atenção para todo mundo. Isso. E a gente vai mostrando para vocês. Tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Agora você vai sentar. Quantas pessoas você tirou a foto, você conseguiu? Você contou? Não. Fomos uns 200. Pai onipresentemente. Conta o que você acabou de fazer. Eu estou tão cansado que estou aqui tentando cortar quando me deparei que estou tentando cortar com duas garfas. Isso me lembrou o que? O Irish Pub. O Irish Pub que eu inventei para o Lu e para o amigo dele que era tradição comer com dois garfos. Olha a comida. Purezinho de batata e carninha e o meu é purezinho de abóbora com carninha. E ele continua comendo com dois garfos. Vamos almoçar, gente. São 7 horas da noite de me almoçar. Beijos. E aí agora eu troquei de roupa. Estou vestindo uma Belle. Um fotógrafo favorito dela. Isso. Olha o look dela. É uma saia midi linda. E vou tirar foto do look para postar uma foto. Fiz um coquinho para mudar o cabelinho também, como é toda fechada a blusa. E é isso. E aí eu vou mostrar para vocês o desfile. Tá bom? Então, gente. Troquei de roupa. Fiz um look na Belle. Olha que saia lindão. Música Música Ela mandou um negócio lá pra casa, aquele negócio cheio de doce de leite com canudinho Ela que quer engordar a gente, a mãe dela também Aí eu falei pra ela que dessa vez não, da próxima ela pode trazer um de cada sabor Um de cada sabor, um de cada sabor, doce de leite, o outro não tem um E a gente sempre se encontra no estilo da Amabel Aí aquele canudinho maravilhoso É vlog, aí fala o que ela falou? Fala oi Gente, o telefone do capitão, tá um medo, gente Eles já sabem Vamos doar um telefone pro capitão? Vamos, é Porque tá toda craquelada, eu tô me achando uma creia, mas não só uma creia É Sabe que é da Glamour e da Renata Campos Olha o look, olha o look, ó Olha, gente, preciso E aí vocês viram que a gente veio aqui no evento da Renata Campos Isso, com a Glamour Com a Glamour Viram em errado Olha aqui, tá aqui A Mari do marketing da Renata Campos E aí assim, a gente tá indo embora, olha que pique, hein Hoje foi bizarro Hoje foi punk, gente E aí, muito legal Eu tô desde uma hora assim, olha o meu saltinho Olha o saltinho, pequeno Vocês viram com a profeia de roupa Já voltou com a mela Já voltei com a roupa E aí, isso aí, agora a gente vai pro hotel E a gente finaliza o vlog lá do hotel Tá bom? Gente, hein Já estou de pijama maquiada Mas, vou tirar a maquiagem E aí eu estou morta Tô muito cansada Hoje foi punk Tô gravando tudo errado Será que eu vou conseguir editar o vlog tão rápido como de ontem? Amanhã de manhã Vamos descansar A gente edita e posta amanhã de manhã, então Isso Tô bonito hoje, não tô, gente Tá, tá lindo Vou tirar meus cílios Isso, tira aí, ó Deixa eu puxar outro Não Deixa eu puxar outro Não, tá Dói Deixa, deixa, deixa Vou botar a coquinha quente, não Tá super bem colado Deixa eu tentar, gente Deixa eu tentar Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Gente, rapidinho Por favor Calma aí Não Não, tô doendo Não, tô doendo Pelo Instagram Pelo Instagram E pelo Snapchat E pelo Youtube Por tudo Beijos Boa noite Vocês são incríveis Estamos amando os comentários de todos vocês Oi 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 Bye, bye